É, eu sei, todo mundo comete erros, tá ligado? E mano, no último vídeo aí, o meu amigo Tufi que acabou falando algumas lorotinhas que eu tava lendo nos comentários e pode ficar tranquilo, tá? Eu tinha perguntado pra ele, mas depois disso eu já tinha perguntado pra uma outra pessoa que tinha respondido minha dúvida. Então, se você ainda não é inscrito no canal, vem se inscrevendo, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com o amigo, tá bom mano? Eu posto dois vídeos aqui todos os dias e outra coisa, se você me acompanha pelo Bloxfruits, saiba que o link do meu servidor está no canal da Laura, que tá aí na descrição, também tá como primeiro link aí nos comentários. Então vai lá pra você pegar o link, acompanha o canal dela que tá muito da hora, muito divertido. Eu quero convencer ela a jogar King Legacy, se vocês acham que eu devo convencer pra gente começar a jogar junto aqui, comentem embaixo também que mano, eu quero ver se eu arrumo algum cara que é pró, tá ligado? Comentem se tem algum youtuber que é pró pra gente, tá? Eu vou pra ver se ele me ajuda, porque tô tentando aprender, tô tentando ir, tá ligado? Eu sei que é diferente, cada jogo tem seus macetes, tá ligado? Mas vamos dá-lhe, meu parceiro, deixa eu já vir aqui ó, já ir direto no boss já, já vou aqui ó, prender todo mundo. E pronto, derrotado com força, aí ó, derrotaram tudo. Ih, não morreu? Não morreu? Não morreu? Agora morreu. Bom, mas é o seguinte mano, como eu disse pra vocês no último vídeo, o Tufi comentou algumas coisas que eu vi que vocês, né, corrigiram ele e me falaram que mano, a Ice, a Ice, não, a Snow é uma das melhores frutas, tá? Tanto pra PVP, tanto pra upar, então mano, ele acabou ser rando aí. E outra coisa, eu perguntei pro amigo meu que ele joga um pouquinho mais, ele ainda não é tão pró, mas ele já joga um pouquinho mais, e ele acabou me informando que mano, é... Quando você pega uma fruta, por exemplo, quando você tá, vamos supor, que nem eu perguntei pro Tufi sobre a questão, né, é, da Ice, tipo assim, se quando eu acabo de evoluir, por exemplo, eu acabei de evoluir, eu tô, porque no Blox Fruit, quando você, é, quando você pega uma fruta, você tem que upar na estria. Aqui é diferente, você upa os pontos da fruta, e quando você upa os pontos da fruta, você automaticamente, você, qualquer fruta que você pegar, você já vai vir com ela desbloqueada, seu upar até o level máximo. Enfim, era isso que eu queria explicar, e acabou que eu entendi, tá? Ele que não sabia explicar mesmo, e mano, foi uma confusão, eu vi que muita gente ficou um pouco aí, né, meio, meio sem entender, mas mano, tá resolvido, pronto, é isso. Se eu upar aqui, ó, nos status, e tiver level 1000, e aqui, tipo, tiver, o poder mais forte tiver 1000, eu vou conseguir usar, tá? Então, só pra tirar dúvida aí, e responder. Outra coisa também, mano, é que hoje, eu estou afim de trocar de fruta. Bom, quem me acompanha no Blox Fruit, mano, sabe que eu sou uma pessoa, deixa eu ver aqui, que barco, eu vou pegar aqui, Rombo, não, Confim Bolt. Ah, tá, eu preciso da Game Pass, ok? Deixa eu ver aqui, quanto que é Game Pass? Tips, Quest, Spirit, Quest, Burnite, Confim Bolt, é 500? Conqueror, 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 Ability. É, será que isso aqui é algum haki? Fruit, Night, Blade, tem algumas coisas aqui, bom. Deixa eu vir aqui, vamos pegar um Piretip, e vamos pro Spaw, que eu acho que é essa ilha que tem aqui, tá? Eu vou pra lá, porque como eu disse pra vocês, eu quero testar as frutas, mano, eu quero ter as frutas, e eu quero poder testá-las, eu quero, tipo assim... Mano, agora como eu tô no começo do jogo, eu tô suscetivo a erro, eu posso errar alguma coisa, eu posso... que não vai me prejudicar tanto. Talvez seja mais difícil, talvez, mas mano, eu acho que talvez não vai me prejudicar tanto, tá? Trocar de fruta, eu quero ver se é aqui mesmo, é aqui mesmo. Só demora um pouquinho pra carregar, pelo que eu tô vendo, nossa, deu soluço aqui, brutal, mano. Tá, mas deixa eu já vir aqui, eu tenho que liberar as coisas, eu tinha que ver se eu conseguia liberar o teleporte, é por isso que eu falo que eu preciso de alguém que manja, pra poder me ajudar. E segundo o Tufi, que quando eu pegasse o level 100, eu poderia vir aqui e girar uma fruta. Então eu vou conversar aqui, ó, level 100, 250 Bellies? Nossa, eu não tenho. Eu vou ter que farmar grana. Nossa, eu não tenho grana, mano. E é 250. Puts. Pera aí que a gente vai dar um jeito nisso, deixa eu dar ré aqui, ó, deixa eu dar ré. Ó, uma coisa que é diferente, que eu já percebi que a ré a gente demorou um pouquinho mais. Eu também tenho que usar os códigos, verdade, mano. Eu vou fazer um vídeo específico utilizando os códigos, até porque, né, eu quero fazer um vídeo específico sobre isso, pra eu entender como é que funcionam os códigos. É, eu tô começando a jogar um jogo de novo, tá? Por mais que eu tenha alguma noção um pouco de como funciona a questão de jogos de One Piece, eu tô começando a jogar um jogo de novo. E sim, gente, eu me decidi, eu vou começar a assistir One Piece. Eu só, primeiramente, quero terminar Black Clover, porque eu terminei de assistir Black Clover, não quero parar no meio. É, e eu quero terminar de assistir Black Clover, que vai ser um negócio, mano, muito da hora, muito louco aí. Então, né, a gente só vrau na XQ dele. Pera aí, eu já consigo pegar. Não, eu não vou conseguir, porque o boss ali eu sei que já ele leva os 120, é, não pego. Eu mato o boss ali só porque eu sou ousado, mano. Tipo, deveria ser mais fácil, tá ligado? Sei lá, alguma coisa assim, porque, mano, é... O negócio tá meio louco. Só isso que eu queria dizer mesmo. Negócio muito louco, meu parceiro. Ó, quanto que eu tô ganhando de grana por... É, eu não devia ter usado, né, porque o meu clone ia conseguir matar. Ah, não, tá aqui o dinheiro, eu ganho dois mil. Dois mil e pouco, ganho XP. Tá, beleza. Vou usar o clone de novo. Esse que eu focando o boss ali, me atrasa. Tá. Já vamos usar aqui. Ivral. Deixa eu ajudar a aniquilar o boss. E o boss não dropa muito. É Belly que fala, não é gold não, mano. Ah, mas a gente vai ter que pegar rapidinho. Bom que eu já pego um XPzinho, tá ligado? Daquele naipe. Ó, já vamos colocar mais ponto aqui. Eu vou upar ponto na fruta, mano, porque por enquanto eu não vou tirar a PVP. E aí fica mais fácil as coisas. E, mano, foi da hora a gente tirar um PVP com o Tufico. Eu sei que eu dei um sacode nele, mano. Eu dei um sacode nele bonito. Foi divertido. Tá. Deixa eu congelar todo mundo aqui. Pronto. E assim a gente vai, não. Rapidinho, mano. Eu tava com 87. Já tô com 200. Hã. Já vamos ao cone aqui de novo. Só poderia ser um pouquinho mais rápido as habilidades, hein, mano. Bom, deixa eu já coisar aqui de novo, ó. Já tá com 204 mil, mano. Muito rápido, velho. Deixa eu upar um pouco mais os status, porque eu não sei como é que vai vir a próxima... A próxima... A próxima fruta. Então, de qualquer jeito, a gente vai precisar upar aí, hein, mano. Vai ser um negócio muito louco, hein. Precisar upar... Cara, eu ainda não entendi muito bem como é que funciona a questão da... Uai. Como é que funciona muito a questão do... Do teleporte shadow. Bom, enfim. Eu tenho que aprender mais sobre a fruta e entender seus funcionamentos. Porque isso é muito importante, velho. Já segurar aqui... O boss, ele dá muito XP. Quando eu pegar a missão dele, vai ser melhor ainda, mano. Porque eu fico ali de longe. Só derroto ele e já era. Porque daí eu fico de longe, mano. Eu já mando derrotar o boss, tá ligado? Fico lá em cima. Mano, vai ser roubadinho, hein. Deixa eu só upar, então. Pegar mil de XP toda vez aqui. Bom demais. Esperar o poder. Eles dão conta de matar esses dois aqui, ó. Aí o próximo que spawnar eu já posso usar a serpente. Já pega a missão. Ah, já tô fragando, papai. Vem com nós. Cara, esse ataque da serpente é muito roubado. Não tem como defender tudo aqui, velho. Só se der um teleporte. Aí vai da minha habilidade, tá ligado? Vai de mim conseguir mirar no cara, entendeu? Level 18. Quero pegar level 120 logo, mano. Porque daí eu derroto o bicho rapidão. Rapidão não. Pega o XP dele, não é fácil. Ó, é muito bom. Eles estão se teleportando, os clones. Eu acho que é por causa da Shadow Teleport, que é a habilidade que eu tenho aí. 119. 119. Pronto, ó. Aqui, mano, vai ser negócio louco, papai. Negócio louco. Os clones não estão mandando, mano. Isso é bom demais, velho. Ah, já consegui, já. Tá, deixa eu colocar todos os pontos aqui. 380. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Vamos conversar aqui com a moça. Ok. Aí a gente manda aqui. Fácil. Seramente fácil. Pra você. Pô, eu só não consigo. Enquanto isso, eu deixo eles brincando, ganhando XP aqui. Mano, eu ganho, mano, muito fácil, velho. A Shadow é muito enrobada. Ah, e falta só mais um pouquinho de money. Já, já a gente consegue pegar tudo. Pegar a missão de novo. Ela dá quase 3k. Cara, é muito bom a velocidade que a gente consegue subir aqui. Ó, já tô com a fruta no 400 já. Vral. Cara, pra upar de fato, mano. Ela é muito, 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 muito boa, mano. Eu vou me arrepender de... De tá mandando ela embora, velho. Nossa, eu errei. Ah, não. Eles foram ali. Beleza, tá. Nossa, eu errei. Eu errei o teleporte ali, mano. Como assim, cara? Nossa, eu vou me arrepender de... Mas qualquer coisa depois a gente pega de novo. Deve ser fácil pegar a Shadow, né? Eu acho. Aí eu tô falando mó abobrinha, tá ligado? O pessoal tá pistolaço comigo. Nossa, mano. Mas eu tô mandando... As sombras irem lá. Bom, tô quase pegando o tanto de Money que eu preciso, o tanto de Belly. Nossa, não tô indo mais no boss. Como eu tô mandando? Não tô indo mais, não. Colocar tudo aqui, ó. Coisa lindria. Já pegamos a missão de novo. Isso, mano, é muito rápido. Tá. Mas essa missão aí a gente já pega o dinheiro e eu posso voltar lá pra Ilha do Meio já. Ilha do Meio. Ilha do Spawn. Não é no Meio. Mas é o Spawn lá pra conseguir pegar a nossa fruta aí. Vamos lá. Spawn. Aí, rapaz. Vamos dar. Cadê meu barquinho? Tá ali, ó. Vem cá, ô jangada véia. Tadinho. O barco não tem nada a ver com a história. Vai pra cá, ó. Beleza. Já quero ver qual fruta a gente vai... Mano, isso é muito bom. Da gente, tipo assim, opar os pontos da fruta e já liberar as habilidades. Deixa eu ver. Eu tô indo pro lugar certo? Tô. E já liberar. Porque, mano, no Bloxfruit é um pouco chato. Você tem que picar o negócio toda vez, né? Mas a gente desenrola. Sempre desenrolou e vai continuar desenrolando. Inclusive, eu despertei a Rumble, que pra mim foi um passo muito incrível, muito legal, muito bacana. E eu quero continuar o infinito e além, tá ligado? Meu passerite. Meu passerite. Tá, vem cá. Vamos voltar aqui de novo, parceiro. Tá, vamos lá. Comprei e... Ih, veio uma fruta comum. Peraí. Eu não sei que fruta é essa. Mano, eu vou comer, velho. Tô nem aí. Eu não sei que fruta que é. Comi. É uma fruta de um tigre? Ih, ela não parece ser muito boa, não. Z, transforme. Ih! Virei um gatinho. Nossa, ele dá um gritão. É... Nossa. Nossa. Nossa, eu virei um gato, mano. Eu acho que agora eu preciso dar a forma que eu me lacei. Nossa. E é pior que 250 mil, mano. Bom, o Tufi que falou que eu ainda tenho as gêmeas que eu posso pegar. O que que é aqui? Ah, eu posso pegar a Katana. Que eu ainda posso girar. Mano, eu vou testar o gatão aqui. Vamos ver como é que ele se comporta, né? Vai, dirige. Tá, não dá pra dirigir transformado. Aff. Dá nem pra dar uma brincadinha, mano. Bom, mas, mano, que da hora, velho. Tem bastante fruta aqui, tipo, Zoan, tá ligado? Que a gente consegue se transformar. É, eu aprendi que as frutas que você se transforma são as Zoan. As Paramesia é quando você... Agora eu não vou saber explicar, mas eu sei que as Loguia é da natureza. Bom, quando eu assisti o One Piece, quando eu começar a fazer os negócios e tal. Mas eu sei o que cada uma faz, tá? Então isso daí é tranquilo. Tá, vamos ver. Eita. Vamos vir aqui. Pegamos. Vamos lá. Olha. A gente mata relativamente rápido. Mas precisa das habilidades. Se não tiver as habilidades, não mata, mano. É, também porque a gente não pôr combate corpo a corpo, defesa, essas coisas. Então, né, vai ser mais... Não. Nossa, eu morri, velho. Você ainda tem que me acostumar com a fruta, mano. Mas é bem diferentona. Cara, isso é muito legal. A gente já, tipo assim, já vem com tudo, tudo padinho, tá ligado? Tudo bonitinho, perfeitinho. Vamos esperar aparecer de novo, ó. Já apareceu. Não, mano. Z, Z faz caquinha, velho. Ó. Um combo, eu derroto o boss. Tipo assim, não é tão fácil o pá igual era com a shadow, mas um combo eu mato o boss, mano. Tipo, dá o tempo de eu ir e voltar, tá ligado? Enquanto ele renasce, ó. Tipo, aqui. Aí a gente C e X. Mano, eu dou o combinho. Nossa, matei outros dois ali de lambretinha, de tabelinha. Mano, mas eu consigo, tipo assim, de boa aça. Nossa, eu tô confundindo, mano, os poder. Tá, mas ele me dá dano ali. Quando eu uso o tackle, eu tô tomando dano, mano. Poxa, e é um dano legal, hein. Ou ele tá me dando dano, ou eu tomo dano. Ó, X. Ah, dessa vez eu não tomei, não. Caramba, que show, que show, show, hein. Ó, gostei, velho. Gostei. Tipo assim, talvez alguém possa falar que não seja melhor, que tem frutas melhores e tals. Mas eu gostei. Eu tô matando o boss com um hit, então pra mim tá suave. Ah, eu tô sempre fazendo a caquinha, sempre fazendo a proeza. Nossa, já vou upar aqui, ó. Vou upar um pouco a defesa também, né. Vou upar um pouco... Ah, não, acho que não devia ter upado o melee, não, velho. Deve ter upar só defesa e fruta. Até porque eu não sei quando que eu vou pegar um estilo de luta. Ó, pronto, mano. Simples, rápido e fácil. Um combão do tigrinho. O papai, upa. O papai vai longe. Ó, já volta aqui, fica esperando. O gatinho tá malado, hein. C... Não, quase me transformei de novo. Ó, eu... Rapaziada, eu vou ter que pegar esse negócio do combo aí. Vou ter que upar mais. Até porque se eu quiser girar uma fruta de novo, eu vou ter que pegar 250 ali de money. Ainda não sei exatamente como eu vou fazer isso daí. Mas, né, a gente... Vamos ver, né. Vou ouvir os comentários de vocês. E não se esquece também que é muito importante passar lá no canal da Laura, tá? Que tá aí na descrição, a gente tem lá o link do servidor pra vocês. Mas, rapaziada, é isso. Espero de coração que vocês tenham gostado de mais um vídeo meu aqui. No King Legs. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fica louco.